Beleza, vamo lá! Começar mais um só ao vivo diretamente Do estúdio DJ Marcelo Produções Casinha dos Teclados Ao vivo pra moçada Bora! Vamo de sucesso! Olá! Quando é quadrugada Ouço um som legal Acho que vem de lata É o Tupinambaba Será que vem dali? Pode ser o Rupi Ou é o Jaquissom Tóca-lo por aí Ou é o J6 Zulado longe daqui Vamo lá! Vamo lá! Casinha Ao vivo Quando é meia-noite Ouço o tropical Escuto o som do mergão E o trovão azul E o brasiliano E o nova dimensão E o furacão negro E o Itabaratinho Canto ao Jaquissom Tanto longe daqui Vamo lá! Vamo brega! Vamo no silêncio da luz Zulado longe daqui Vamo no silêncio da luz É no raiar do dia, eu vou te conquistar Maria, no silêncio da noite É no raiar do dia, eu vou te conquistar Maria, Maria As horas vão passando e eu começo a pensar Fico imaginando se tem sofrimento lugar Aqui o frio é quente, o calor é zelar Porém da Maria eu amo apaixonar Maria, 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 Maria Maria, Maria, Maria Maria, Mariazinha Maria, Maria, Maria Oceia, Maria Pareleia, Maria Tu és a minha Maria Já procurei por aqui, já procurei por lá Mas você não está em nenhum lugar Maria, parecida, pareça em fim Quero você beijinho, tozinha pra mim As horas vão passando e eu começo a pensar Fico imaginando se tem sofrimento lugar Aqui o frio é quente, o calor é zelar Oh, linda Maria, eu amo apaixonar Cancinha dos sentados, hora detonando estúdio de J. Marcelo Produções Esse é moral Esse é moral O sol está nascendo, o sol está nascendo 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 E ainda diz que é Mas assim Aplica O que é que você quer dizer, dizendo que é tão bonita Mas assim Aplica O que é que você quer dizer, dizendo que é tão bonita O sol está nascendo, o sol está nascendo O sol está nascendo, o sol está nascendo Não tem a que ser, dizendo que é tão bonita Não tem a que ser, dizendo que é tão bonita O sol está nascendo, o sol está nascendo Eu estou aqui, e tenho sinal Eu vou te encontrar É só telefonar É só telefonar Eu estou aqui, e tenho sinal Eu vou te encontrar É só telefonar É só telefonar Bora, vou pegar Essa vai pro nosso canal E tu viu Eu te quero É tão grande Minha paixão E o desejo de te amar Não me canso de falar Que eu te quero E eu te quero Baby, baby Juro te amo demais Hoje até sou capaz De deixar tudo Brigar com o mundo Baby, baby Sonho com o seu amor Sonho provar Teu sabor É o que eu mais quero Eu sou sincero É verdade Sou louco por você Sou louco por você O nosso irmão Se o trabalho acabava Começou a ver Sobre a luz do luar E me tirou dos pés Do sangue queimou Eu cutuei no seu amor Essa aqui é a galera de Almerim Monte Alegre vai curtir O som do casinha ao vivo aqui Nesse fim de semana Vamos estar em Almerim Clube Fazendo a festa Siga moderno Siga moderno A verão é interno Brilha na terra do universo Se o mundo gira Respira o amor Nós somos um Eterno amor Nós somos um eterno amor E o destino revelou o dia Eterno 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 O sol é viriteiro Posso de uma brincada Pago com o meu dinheiro Posso de uma gelada Mas não sou o primeiro Eu vivo só de barra e barra Pois eu vou me embriagar O papudinho é você Vamos lá! Vivo só de barra e barra Pois eu vou me embriagar O papudinho é você Papudinho é você Papudinho é você Vamos lá! Casinha dos teclados ao vivo Estúdio DJ Marcelo Produções de breve E vamos só do brega ao vivo Pra você dançar Um, dois, vem pra cá Oh, saudade, meu irmão No brega, no brega Vamos lá, vamos lá, vamos lá E galo cantou É madrugada Abraço meus filhos Deixa-me amada E vou navegar A beira do cais A maré preemou Ó, Deus apertado O olho abraçando E deixou meu amor Lá fora, só plancha de logo voltar Passou o pescador Tenho que pescar Meu alento é apenas as ondas do mar O sol e o luar O sol e o luar O sol e o luar Lanço minha rede no meio do mar E penso, meu Deus, pra me ajudar Pra logo eu voltar O mar está calmo O vento está brando Eu ligo o motor Já estou voltando Quero em casa chegar Estou me queimando De tantos desejos Quero me incendiar No calor dos teus beijos Ai, que vontade louca De logo chegar Eu quero te amar Eu quero te amar Eu quero te amar Eu quero te amar Esse é o som do prego ao vivo Pra você Vamos lá Um, dois, treta E a menina da janela Fica sempre a mim olhar Eu quero falar com ela Eu preciso entregar O meu amor O meu amor O meu amor Dá meu carinho pra ela O meu sabor Vou dar todinho pra ela Só pra ela Só pra ela É só dela 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 É só pra ela É só dela É só dela É só dela É só dela Toma do sol Vem dançar Sou canroeiro, eu sou Eu vou descendo o rio a reimar Sou canroeiro, eu sou Eu vou descendo o rio a reimar Sou canroeiro, vou bem dizer Remando sem parar Sou canroeiro, vou bem dizer Remando sem parar Sou canroeiro, eu sou Eu vou descendo o rio a reimar Sou canroeiro, eu sou Eu vou descendo o rio a reimar Sou canroeiro, vou bem dizer Remando sem parar Soca no meio, vou bem dizer Remando sem parar Remando eu vou pra ver o meu amor Remando eu vou pra ver o meu amor Descendo o Amazonas, o Araguaia e o Rio Amar E de Marçal, original, travando tudo E o Pai Cajá Essa aqui é do grande E se me prega eu vou cantar Vem aprender, vem cá dançar Eu vou te ensinar E se me prega eu vou cantar, vem aprender, vem cá dançar Eu vou te ensinar É um, é dois, um passo e um pra trás É fácil de aprender Giro não para mais Giro não para mais Giro não para mais A onda do prega ao vivo E se me prega eu vou cantar, vem cá dançar E se me prega eu vou cantar, vem cá dançar E se me prega eu vou cantar, vem cá dançar E se me prega eu vou cantar, vem cá dançar E se me prega eu vou cantar, vem cá dançar E se me prega eu vou cantar, vem cá dançar E se me prega eu vou cantar, vem cá dançar E se me prega eu vou cantar, vem cá dançar Eu curti demais o teu sabor Eu curti demais o teu sabor Agora eu não sei não, eu não sei não Agora eu não sei não, eu não sei não Bora, o rega! Vem amor, eu não me deixe sol Estou morrendo de saudade Vem amor, eu não me deixe sol Vem amor, eu não me deixe sol Estou morrendo de saudade Vem amor, eu não me deixe sol Não faz assim Posso dividir Que eu errei Por amor Foi tudo que eu sempre enxerguei Posso gritar Se eu não me deixe sol Vem amor, eu não me deixe sol Estou morrendo de saudades Vem amor, eu não me deixe sol Não Vem amor, eu não me deixe sol Estou morrendo de saudade Vem amor, eu não me deixe sol Vem amor, eu não me deixe sol Pra curtir o som do bregão E dança e dança e sem parar O bregão azul é muito fácil de dançar E dança e dança e sem parar Do jeitinho do Marcelo gosta, meu irmão E dança e dança e sem parar O bregão azul é muito fácil de dançar Dança e dança e sem parar O bregão azul é muito fácil de dançar A bala séria Ouça a bala séria O Alain Canta assim, vai One, two, three, four Dance, coradinho, dance solto, dance só No bregado, sorra, a galera já é One, two, three, four Dance, coradinho, dance solto, dance só No bregado, sorra, a galera já é Tá entrando De fazia, mas tá entrando Quando? O San Francisco O San Francisco Ou pra São Francisco Oh, São Francisco Ou São Francisco Ou pra São Francisco Eu vou levar você Num lugar tão bonito Eu só levo a você Num lugar tão bonito Eu sou brasileiro Eu sou narcissa Sou latino-americano Da boca do Amazonas Aqui é só tristeza Mãe de dizer paixão Sou um aventureiro Carineiro do sertão Aqui é só tristeza Mãe de dizer paixão Sou aventureiro Carineiro do sertão Roberto Rila O teu amor É perfeito o que eu tenho para mim Vou ficar contigo No princípio, no meio e no fim És o meu pedaço Sem você, juro que eu não me acho Sempre procurei E o mui é perfeito em você encontrei És linda, és bela Doença minha cinderela 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 Roberto, vem lá pra recordar Ó, quando o som prega Vem dançar Vem sacudir, vem balançar Um, dois, um, dois, três, vamos lá Se hoje eu bebo Meu amor, eu sei porquê Se eu bebi tanto É por causa de você Se hoje eu bebo Meu amor, eu sei porquê Se eu bebi tanto É por causa de os alugazons Nas sombras mais de uma cerveza Eu quero chamar de um programa E não importa quem me paga a despesa Eu quero é que embriagar Na casa eu não posso Eu vou estar sozinho Não me chamar É de papudim Da casa eu não posso Eu vou estar sozinho Não me chamar Rei dos papudim Se hoje eu bebo Meu amor, eu sei porquê Se eu bebi tanto É por causa de você Se eu bebi tanto É por causa de você Se eu bebi tanto É por causa de você Vamos lá Se eu sou do bregal Todo esse tempo que passou Eu pensava Eu pensava E você Me amava Mas eu sei Se aproveitava O meu amor Me enganava Mas se eu pudesse fazer o tempo Voltar Atrás pra ver se encontrava Alguém do mundo Que viesse Me amar Se eu pudesse fazer o tempo Voltar Atrás pra ver se encontrava Alguém do mundo Que viesse Me amar Me amar Me amar Casinha ao vivo No bregal Olá, gente Beleza? Dizem, Marcelo Gravando tudo E aí E aí E aí